Opa Nanda, um gajo já não sabe gravar vídeo, vai-se mais embora, vou mais embora, caga nisso Opa beleza pessoal daqui a quem fala é Steve Machado e hoje temos aqui mais um vídeo, mais um vídeo Mano, passado um mês, se calhar dois meses, não estou brincando, acho que passou um mês ou dois Achou literalmente, pessoal, o que é que eu venho aqui falar com vocês, muita gente já sabe que eu fiz vídeo no TikTok Live neste caso no TikTok e fiz e também postei no Insta, ok, já agora sigam lá no Insta, está aí na descrição Está lá, é só vocês irem lá e copiar o nome e seguirem lá rapidão, ok pessoal, o que é que eu venho aqui falar pessoal Eu venho aqui falar sobre o canal, de como é que vai, como é que isto vai ser gerido agora, ok É assim pessoal, isto agora vai ser gerido de outra forma, porque é assim pessoal, eu vou voltar com o canal Apesar que já tinha voltado, ok, o canal voltou e está sempre aí ativo, mas eu agora vou tentar gravar mais vídeos, ok Por isso vocês tentem estar atentos lá no Insta, porquê Porque eu vou lá perguntar, vocês querem isto, vocês querem aquilo, vocês querem que não sei o que, vocês querem aquilo, não sei o que, não sei o que Pronto, porquê pessoal, porque eu assim, mano, anda com o chão no olho frio Porquê, porque eu assim, já sei o que é que vocês querem, ok Se vocês querem isso, se vocês querem aquilo, se vocês querem aquilo, querem o que lá, pronto, whatever, ok Não sei porque agora deu uma grande comissão no olho, não estou a entender isto, mas na Fórmula 3 Pessoal, já sabem, tentem ir no Insta, ok, estarem atentos lá, porque qualquer coisa do género eu vou postar lá, ok Vocês querem isto, digo sim ou não, querem perguntas, que neste precisamente há a decorrer isso, eu vou tentar postar o vídeo ainda, neste caso amanhã Que é, ora, hoje é 16, amanhã é 17, neste caso vai ser quinta-feira amanhã, vou postar quinta-feira, vocês vão estar a ver este vídeo quinta-feira Por isso, já sabem pessoal, tentem ir, por favor, no Insta, estarem atentos no Insta, para vocês estarem atentos lá, ok Pessoal, desde agora, vamos bater aí uma meta de 3 likes, ok Vou voltar mesmo em grande e com o canal, apesar que eu sei que é muito pouco, mas de qualquer maneira O vosso like é sempre muito bom para mim, porque eu sei que se vocês querem mais ou não querem, ok Se quiserem comentar, podem comentar, ok É isso, ok O canal não vai ter horas para ser, imagina, não vou postar vídeo semana a semana, ou vou postar amanhã e depois amanhã depois, ou não se quente, não, ok É quando der dar, ok, quando eu tenho conteúdo, eu posto, ok Porque toda a gente sabe que hoje em dia, que o YouTube está uma merda E acho que isso toda a gente sabe, não precisamos estar aqui a falar nada sobre isso Toda a gente sabe isso, ok Hoje em dia, só o rico fazer, de Nuna Agonia, essas cenas assim, é que conseguem ter o patamar ali, lá em cima, hoje, YouTuber português, ok Por isso, já sabem pessoal, tentem ir lá, vai ser vídeos mesmo top, ok Vou tentar trazer vídeos bravos mesmo Por isso, é isso, espero que vocês tenham gostado mais de um vídeo, o canal vai voltar Entre afas, os vídeos vão voltar, neste caso, não é o canal que vai voltar, porque o canal teve muito tempo parado, mas os vídeos é que vão voltar Por isso é isso, sejam atentos, deixem esse like, subscrevam no canal, se são 9, e é isso Abraço a todos, e isso, fui E eu bello